Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Roberto e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu finalmente vim trazer pra vocês a parte que a gente pinta o piso dessa casa. Não sei se vocês estão acompanhando a saga, mas eu tô compartilhando com vocês toda a minha mudança de uma casa que eu tinha toda prontinha pra um apartamento que eu precisei mudar, tanto as paredes quanto o chão. E a pintura do piso, gente, foi o que desde o início me trouxe mais desafios, né? Quando eu contava pras pessoas que eu ia pintar o piso, as pessoas falavam Hum, tem certeza? Muitas pessoas torciam de fato o nariz e eu tive que ter coragem pra pintar porque eu tive um pouco de medo, confesso, mas no final deu tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês a tinta que eu comprei, vou deixar a imagem aqui, que foi da Baltec. É a tinta epóxi. Eu pesquisei várias formas e a tinta epóxi é a que mais dura e que compensa de fato, né, pra pintar o piso. Então custou R$300,00 e aí eu consegui dar uma mão aqui na minha casa inteira. Eu achei que daria pra duas, mas realmente não deu. Fiquei o previsto no meio da pintura, eu vou mostrar pra vocês ao decorrer do vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. No final, gente, valeu a pena pra mim, eu adorei o resultado e bora pro vídeo. No vídeo anterior, nós finalizamos pintando a parede e teve que limpar esse chão antes de começar a pintar o piso, né? Essa foi a hora mais difícil, eu vim ali tirando tudo com a espátula. Deixamos de molho pra voltar no outro dia pra fazer a limpeza. Gente, agora é isso, como vocês acompanharam. Pintura toda feita dos quartos. Eu tô fazendo o quê nessa manhã esfregando o chão, gente? Porque tava muito sujo. Vocês viram, né? Não somos profissionais, então todo mundo aqui deu sangue. Mas a gente pintou o chão junto. E aí agora eu tô aqui nessa de lavar todo o chão, tirar todas as tintinhas pra pintar de cinza, gente. E é isso, bora pra mais um dia que tá acabando. Aqui já tivemos um corte, eu mostro pra vocês. Finalizado, depois de ter esfregado muito. Foram várias horas, gente. Eu achei que seria mais fácil, tá? Porém não, pra tirar todos os cantinhos, todas as tintas. Deu um trabalhão, graças a Deus foi minha irmã me ajudar, meu pai. Porque olha a condição da minha mão como ficou. Eu já não tava nem aguentando mais. Porém, tava lindo. E agora é a hora da verdade, né, meu povo? Eu só tinha uma tinta de 300 reais e um sonho. Então aí eu abri, viu o tom dela, achei lindo. E aí tem que misturar o catalisador, que é esse produtinho do lado, com a tinta. Eu misturei tudo porque foi assim que eu aprendi, tanto nos vídeos quanto na embalagem. Mas aí aconteceu um desastre, que vocês verão logo em seguida. Mas por enquanto deu tudo certo. Estava feliz, pintando os meus rodapés. Eu fiz a mistura, deixei lá na cozinha e enchi essa parte, sabe? E aí eu fui pintando, fui ficando satisfeita com o tom de cinza, até acabar. Eu tava pintando o rodapé do meu quarto e a Rúbia pintando do quarto do B ao lado. Já dava pra perceber o quanto ficaria lindo, eu super animada. Porque as paredes daquele jeito, gente, só faltava o chão. E aí tem o período de secagem, né, claro. Então eu estava aí com sobra ainda pra esperar secar por uns quatro dias até fazer a mudança e tudo mais. Meu pai tava me ajudando, né? Ele é o fiscal. Ele fica ali, ó, ó, dá um retoque ali, dá um outro retoque aqui. Ele tava louco pra botar a mão na massa também. E logo, logo, eu deixaria ele pintar. Mas aconteceu a tragédia que eu comentei com vocês. Mas vamos lá, ó. 360, eu adorei a Camila fazendo essas imagens, viu, gente? Uma ótima namorada de blogueira. Conseguiu filmar tudo, pegar os detalhes. Aí eu estava ansiosíssima pra já vir pintando esse chão todo. Mas não aconteceria bem assim, né, infelizmente. Aqui eu já estava finalizando o rodapé, mas ainda tinha sobrado um pouquinho de tinta pra pintar o chão. A Camila foi pintando enquanto eu fui repor a bacia. Gente, essa foi a hora do meu desespero. Eu gritei, pai! E aí tinha endurecido a minha tinta. Nessa hora já estava todo mundo tentando me ajudar a resolver. A minha tinta piso simplesmente virou pedra, gente. Eu fiz tudo como estava pedindo. Tanto na lata quanto nos trocentos vídeos que eu vi no YouTube sobre como pintar com tinta epóxi. Pois bem, gente, agora explicando pra vocês. Eu fiz a mistura toda, né, como dizia nos vídeos que eu assisti. E até mesmo na lata, na lata da embalagem da tinta. Eu dizia que era pra misturar tudo de uma vez e que dava certo. Aí eu vim pintar o rodapé, como eu mostrei pra vocês. E quando eu voltei, tinha virado pedra a tinta. Eu não filmei mais, gente, porque eu estava em choque. Eu juro por Deus. Ainda bem que estava todo mundo aqui, a Camila, meu pai e minha irmã, pra poder me ajudar. Porque foi 300 reais que literalmente viraram pedra. Então eu cheguei lá e eu ficava assim, ó. Saía até a fumaça, gente. Esquentou a tinta, virou pedra. Um absurdo. Eu não sei o que aconteceu. Aí logo depois a gente voltou na Obra Max, conseguiu trocar tinta, graças a Deus. Só que aí teve um outro transtorno. Por quê? Porque eu não guardei a notinha. Eu sou uma filha de uma mãe e eu não guardei a notinha. Mas graças a Deus, eu tinha passado no cartão de crédito. Então eu tive que fazer uma solicitação pra puxar nota. E aí com a nota eu consegui trocar. Então eu tive que esperar três dias desse processo pra trocar tinta. E se eu tivesse tido a notinha, trocaria muito mais rápido, né? Enfim, aí eu aguardei, troquei a tinta e aí eu vim pintando novamente. A tinta deu o tanto certinho pra pintar aqui. Foram dois quartos, uma sala comprida aqui, na verdade, que é dividida por duas, né? E um corredorzinho. Eu acho que ela rendeu bem, mas eu não sei se eu compraria ela de novo. Quando eu fui fazer a troca no Obra Max, o cara que me ajudou, ele falou assim, que ela não era a mais indicada pra isso. Eu consegui pintar, eu fiquei num resultado bom. Algumas das dicas que eu dou pra vocês. Limpe muito bem o chão antes de pintar. O rolo, vocês têm que comprar um rolo certo pra tinta epóxi, não é um rolo de parede, porque solta lã e aí acaba danificando. Então o que eu comprei, mesmo sendo pra tinta epóxi, acabou soltando alguns fiapinhos, sabe? Enquanto eu ia pintando. Aí eu tinha que tirar pra não deixar marcado no chão. Em alguns lugares até ficou, eu vou mostrar pra vocês melhor isso que eu tô falando. Mas é basicamente isso. É uma alternativa barata, é uma alternativa que compensa. E no final das contas mudou totalmente aqui o ambiente. E aí vocês vão lá. Agora sim, gente. Depois desse caos, a minha tinta aí pronta, nova pra pintar. Dessa vez eu fui separando parte por parte, como eu comentei com vocês. E esse já era o meu novo quarto. Eu estava ansiosíssima pra ver toda a casa com esse piso. Olha que coisa mais linda, gente. A comparação agora dá toda a diferença. Um piso claro, um piso bonito. E pasmem, né? Com 300 reais eu consegui fazer isso. Então no final deu certo. Aí finalmente meu pai tava botando a mão na massa, como ele queria pintar os odapés. E eu fui pintando o quarto do B. Gente, não deu pra filmar muito bem essa hora, porque eu estava sozinha, né? Eu e o meu pai, nesse dia a Camila tava trabalhando. E aí, bora pintar esse piso. Eu pintei a casa todinha, gente. Eu fiquei exausta, mas eu estava tão ansiosa. E aí ficou lindo. Nesse ângulo, ó. Eu tentei mostrar pra vocês melhor como que era. Tava pintando torto? Tava. Porque uma mão eu tava segurando o rodo e a outra mão eu estava segurando o celular. Mas já dá pra vocês terem uma base de como é, ó. É uma tinta bem grossa. Então realmente ela cobre bem. O ideal seria uma segunda mão, acredito eu. Mas como a tinta não deu, eu não ia gastar mais. Já ficou ótimo com essa primeira mão. E aí, a diferença, gente. Sério, eu estava aí, ó, no paraíso. Não vi a hora disso tudo secar pra eu me mudar como eu gostaria, como era o planejado. Teve esse contratempo aí, mas deu tudo certo no final. Olha aí, eu tentando fazer aqueles vídeos satisfatórios pra vocês, sabe? Mas tá me incomodando que eu tô pintando torto. Mas foi isso. Bastante braço. Esse dia aí, ó. Dei a vida no piso. E olha só, gente, o resultado. Fala sério. Não é uma transformação incrível pro piso? Mudou a casa, gente. Sério. O piso mudou tudo. Aí, eu tava mostrando pra vocês que eu estava usando copos descartáveis. Pra fazer a misturinha. E olha o que acontecia com o copo, gente. Sério, é uma tinta muito forte. Então, tomem cuidado se vocês forem usar. Eu tava de luva, mas o ideal é usar máscara também. É que a minha máscara foi com Deus, né? Aí, ó. Eu mostrando pra vocês o tanto que eu fiz. Agora, separando por pouco, né? Eu fiz misturinha por misturinha. Pra não correr o risco de endurecer de novo. E aí, fui pintando aos poucos. Nesse momento, meu pai já tinha passado o rodapé na sala. E eu fui pintar, né? Realmente, era a única coisa que faltava. Eu falei, pai, me filma aqui. Ele meio perdido. Mas, ele conseguiu filmar e eu registrar pra vocês. Agora sim, virou um vídeo satisfatório. Filmando de cima, ó. Que delícia. E pintando tudo. Eu achei linda essa cor, gente. É o cinza claro. Talvez hoje eu compraria um mais escuro. Porque eu já vou mostrar pra vocês, né? O que aconteceu. É uma tinta que acaba manchando. Mas, no final, valeu super a pena, gente. A minha casa é outra. Eu vou mostrar depois pra vocês o antes. Mas, olha esse depois. Se você não tá acompanhando a saga, gente. Eu tenho, desde o início, todas as mudanças que eu fiz nessa casa. E vocês vão se surpreender. Então, corre nos vídeos anteriores. Que tem o passo a passo lá. E olha aí, gente. Eu já tava muito apaixonada. Nem acreditando que esse era o meu apartamento. Ansiosíssima pra mudar. Feliz. Exausta. Mas, muito grata. Sério, gente. Obrigada. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Gente, vou mostrar aqui pra vocês que foi um lugar que arrastou um parafuso. Então, tinha um parafuso embaixo da cama. E aí, quando a gente arrastou a cama, ó. Tá até marcado aqui, tá vendo? O parafuso arrastou tirando aqui a tinta desse lugar. Ó, aqui também já uma visão geral. Aqui em cima tem uma luz amarela. Então, por isso que vai estar um pouco destoando. Mas, dá pra vocês verem aqui, ó. Que manchou. Eu coloquei uma caixa de papelão aqui. Que estava úmida no dia da mudança. E ficou amarelado. Eu já passei removidor, cloro. Tudo que podia. E não sai. Então, é lindo. Ó, é linda essa cor. Mas, eu talvez optaria por uma mais escura. Pra não ter essas questões de manchar. E eu tenho que tomar bastante cuidado. Mas, ficou lindo, gente. E aí, aqui, por exemplo, ó. Bateu a minha geladeira na hora da mudança. Também tirou uma lasquinha. É uma coisa que você vai ter que tomar cuidado. Mas, pela solução barata que foi, eu acho que super compensa. Eu não querendo dar spoiler dos móveis. Mas, ó. Tá vendo? Ficou bem bonito. Uma segunda mão ficaria perfeito. Mas, eu já estou super satisfeita. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto nos próximos vídeos com a mudança. Já mostrando como que está realmente aqui o apartamento pra vocês. Eu já estou morando. Já estou super acostumada aqui. Lá no Instagram. Eu estou dividindo o dia a dia com vocês. Meus jogos de tarô. Carta do dia. Então, não deixe de acompanhar por lá. Pra ficar por dentro de tudo. E é isso. Um beijo. E até a próxima.